Olá, neste vídeo apresentaremos os resultados parciais e os próximos passos do projeto Educação para o Mundo Mais Maker, executado no CEFET-MG Campus Leopoldina, desde janeiro de 2021. Atualmente, contamos com uma equipe multidisciplinar, composta por sete bolsistas e diversos voluntários, sendo estes alunos, professores ou servidores, com atuação nos diversos cursos de nossa unidade, sendo eles Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação e Técnico em Informática e Eletrotécnica. O objetivo do projeto é integrar os estudantes das engenharias do CEFET com os alunos de Fundamental 2 e Ensino Médio das escolas públicas da região, para que a gente consiga divulgar, fomentar a cultura MEC nos estudantes. Além disso, fomentamos o desenvolvimento de ideias, protótipos e projetos relacionados à sustentabilidade e eficiência energética. Mas vocês sabem o que é a cultura MEC? A cultura MEC é baseada na ideia das pessoas criarem com as próprias mãos. E nós, do Mundo MEC, oferecemos ambiente e informações para que as pessoas pratiquem essa cultura. Atualmente, ministramos os cursos de Robótica, Media App Inventor, Arduino, CNC, Impressora 3D e Internet das Coisas, que apresentam para os participantes dos cursos uma base para criarem o que quiserem, com a tecnologia em suas mãos, sem muita complexidade. Que tal conferirmos um pouco mais desses cursos? Programar robôs, criar aplicativos com programação em blocos, automatizar máquinas para impressão e estruturação de objetos, criar circuitos eletrônicos digitais, ou seja, você pode aprender a programar o seu computador para que ele faça o seu trabalho sem complicações. Até o presente momento, já ofertamos duas turmas dos cursos online de Arduino, MIT App Inventor e Robótica Educacional. E, inclusive, nessa semana, estamos ofertando a terceira turma destes cursos. Através das turmas ofertadas, já atendemos e certificamos 48 alunos e esperamos aumentar esse número ao longo dos próximos meses com as novas ações que serão realizadas. Atualmente, contamos com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, Superintendência Regional de Ensino de Leopoldina, através da mediadora Daniela Ferreira de Souza, que tem nos apoiado bastante na tarefa de atingir o nosso público-alvo externo, composto por estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio de sete escolas estaduais de Leopoldina e região. Também contamos com a parceria do PET, Engenharia de Controle e Automação, e do Lince, Laboratório de Iniciação Científica e Extensão da Computação. Até dezembro de 2021, esperamos ofertar os cursos de CNC, Impressão 3D e IoT e uma oficina online para o desenvolvimento de pequenos protótipos e projetos. Além disso, estamos iniciando o planejamento para a realização de atividades presenciais, assim que as condições sanitárias do município e da instituição nos permitirem. Legenda Adriana Zanotto